E aí pessoal, vamos entrando? Pietra Mesquita por aqui na Contigo, a gente tá na sexta-feira aí, sextamos, graças a Deus essa semana passou muito devagar, não é mesmo? Mas a gente já tá aqui na sexta-feira com o nosso resumão da semana, como a gente sempre faz aqui toda semana. Um beijo pra todo mundo que tá entrando aí, Dan, p.reis, Constância, Blogs, Lima, um beijo pra todo mundo, vamos entrando, porque hoje a gente vai falar aí sobre alguns assuntos que aconteceram essa semana. Vamos fazer aquele resumão pra você, beleza? Pra vocês ficarem aí por dentro do que aconteceu. Então a gente vai começar aí falando sobre Guinapolitano, Guinapolitano falando sobre Gabi Martins, a gente vai falar também sobre Kerline, falando sobre Bill, enfim, gente, tem também pra falar sobre Xuxa, vamos falar sobre a volta aí do video show e também, né, aquela listinha básica que a gente ama de participantes da Fazenda 13. Então vamos entrando aí, oi, Kaique, oi pra todo mundo, vamos entrando, lembrando, tá, gente, que aqui é um espaço pra gente conversar, um espaço pra gente interagir, então vai deixando aí seus comentários, o que vocês estão achando das notícias que eu vou passando por aqui, deixa aí a sua opinião pra gente conversar um pouquinho, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre Guinapolitano, porque Guinapolitano essa semana, né, pra ser mais exata, na segunda-feira do dia 23, ele participou do podcast, né, da Gabi Prado, que se chama aí Pode Dar Prado, e, enfim, ele conversou, né, com a Gabi Prado e falou sobre o seu relacionamento com o Gabi Martins. Pois é, inclusive, Gabi Martins, a gente tá falando bastante dela aqui essas semanas, né, desde que a gente começou em resumão, a gente tá falando bastante de Gabi. Bom, mas acontece que o Gui falou um pouquinho aí sobre, né, a relação dos dois após o reality, ele falou que eles se relacionaram sim após o reality, né, teve ali aquela relaçãozinha básica, aquele relacionamento básico, mas acontece que ele ficou muito chateado com a Gabi, porque a Gabi não foi aí a público falar, né, que ele não era abusivo. Pra quem tá lembrado aí, eles dois participaram do BBB20, o Gui foi eliminado, enfim, porque teve uma relação com a Gabi, teve um relacionamento com a Gabi no BBB20, o pessoal achou bastante uma relação abusiva, e eliminaram o Gui por conta disso. E aí o Gui disse que eles manteram o relacionamento após o BBB, mas que ele ficou chateado aí porque a Gabi não falava aí, né, pro público que ele não tinha sido abusivo, e enquanto eles dois estavam ali sozinhos, ela confirmava pra ele que nunca tinha tido nada de abusivo em relação, né, ali ao relacionamento dele, que ele não era abusivo nada, enfim. Aí ele achou isso meio chato, ficou chateado, ele também disse, né, que, enfim, os dois conversavam sempre, ela sempre enfatizava isso, e também disse que a mãe dela também gostava muito dele, que ele teve aí uma relação muito boa com a mãe da Gabi, que inclusive a mãe da Gabi chegou a fazer vídeos pra pedir pro Gui permanecer lá no BBB20. Pois é, gente. E ele disse que por conta disso, como é que ele teria sido abusivo se a própria mãe da Gabi, né, teria aí, é, apoiado a relação dos dois e tudo mais. E, né, por conta disso aí, eles ficaram, ele ficou chateado com ela, no relacionamento não foi pra frente, o Gui agora tá com outra pessoa, é, com a Cassie, né, com a Caterine, a Gabi também agora tá com o Thierry, até então ela tava, não tava, acho que agora ela tá, tá tudo tranquilo, enfim, gente. Mas, só pra deixar aqui claro, né, vale lembrar, que a Gabi, sim, chegou a comentar, né, em público, que ela e o Gui não tinham um relacionamento abusivo, só que o problema é que isso aconteceu em agosto, ela se pronunciou em agosto, e, de acordo com o Gui, eles saíram aí em março, então teve uma demora, né, pra esse pronunciamento aí de Gabi Martins. Deixa eu ver o que o pessoal tá botando aqui. Todo mundo, oi, Johnny, beijo pra você, bom dia, de alma aqui, é, Josiele, um beijo pra vocês. Bom, gente, é isso, né, o que vocês estão achando aí desse, desse lance de Gui e Gabi, vamos comentando aqui pra gente, pra gente saber um pouquinho do que vocês estão achando, se bem que esse, essa história já é antiga, né, isso aí, na verdade, é uma curiosidade da galera, do que tinha acontecido entre eles, e foi isso, né, no final das contas, os dois estão bem, estão com outras pessoas agora, enfim, acho que rolou superação aí, tá tudo certo, né, bola pra frente. Bom, agora, ai, obrigada, Blog, Blog Lima, obrigada, um beijo pra vocês, é, bom, agora vamos falar sobre Kerline. Kerline foi comentar sobre Bill, né, é, ó, só uma, uma, um comentário, o Diego falou, acho que eles superaram, bacana, e a Delma, eu também acho que superaram, Di, agora a Delma, eu tô aqui, ele foi abusivo sim, é, enfim, falou que ele teve aqui uma amizade com a Boca Rosa, que não foi legal pra Gabi, Gabi Martins maravilhosa, feliz com o Thierry, então, o Delma está aí, né, torcendo por a felicidade da Gabi com o Thierry, e o Diego falou que acho que eles superaram, então, eu também acho que superaram, bola pra frente, gente, vamos que, voga. Bom, agora vamos falar sobre Kerline e Bill, porque essa semana, gente, foi semana de ex-BBB, colocar aí, entendeu, as histórias tudo pra rolo, pra gente saber o que que tá acontecendo. Quem lembra aí que Kerline teve, assim, um breve, um breve romance com o Bill? Pois é, gente, acontece que essa semana, ela participou aí do podcast também do Lucas Selfie, que se chama Lavando a Roupa, né, e ela comentou aí sobre esse breve romance, né, e durante o bate-papo, ela explicou o que tinha acontecido. O que aconteceu foi o seguinte, gente, ela tava participando de uma live com a Raíssa Barbosa, né, e durante a live, ela foi questionada aí com quem que ela estaria tendo um aferro, enfim, quem era o crush da vez e tudo mais, e aí parece que a Raíssa foi falar que a Ker tava se relacionando com o biscoiteiro, só que a Raíssa não chegou a terminar a palavra biscoiteiro, a Raíssa falou bi, e aí a galera na live entendeu o Bill, e aí, minha filha, foi Bill pra tudo quanto é lado, e aí começou a surgir essas especulações aí de que a Kerline e o Bill teriam ficado, né, é, bom, a Kerline foi no Twitter, desmentiu, falou que não tinha nada a ver e tudo mais, é, o Bill ficou muito chateado com o que aconteceu, né, com toda essa repercussão toda, porque teve muita repercussão mesmo, foi parar em todos os sites, é, e o Bill chamou a Kerline aí no WhatsApp, mas aí o que aconteceu foi que a Kerline se desculpou, explicou a situação, o que tinha acontecido, o que foi o mal entendido e tudo mais, Bill mesmo assim não curtiu, bloqueou a Kerline de todas as redes sociais, gente, exatamente. E durante, né, a entrevista aí ao Lucas Selfie, é, a Kerline criticou a atitude do Bill, falou que ele não teria sido, que ele teria sido imaturo, né, que ele teria aí agido por uma imaturidade, enfim, gente. Bom, depois disso, Bill não ficou calado, né, Bill foi até o Twitter, colocou, enfim, vários cacacais no tweet dele lá, tweetou isso, e aí depois ele foi no Instagram pra meio que dar uma indireta, assim, pra Kerline. Ele colocou uma musiquinha de fundo, né, e os internautas meio que associaram aí, que tinha sido uma indireta, e na trecha da música dizia o seguinte, vou ler pra vocês, ó, se não gosta da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito, olha como eu tô preocupado. Pois é, gente, na legenda da gravação, né, ali do vídeo, dos stories, o Bill ainda escreveu o seguinte, em 2022 tem mais. O que vocês acham? Foi pra Kerline? Não foi pra Kerline? É... O pessoal tá aqui... Superou, tá falando da Gabi, né, da Gabi e do Gui. É... É, gente, foi biscoito, o pessoal tá falando do biscoiteiro, mas aí, na verdade, a Raíssa quis falar biscoiteiro e acabou falando bi, todo mundo entendeu o Bill e entregou tudo de vez, né? Bom, é isso, o que vocês estão achando dessa treta toda? Eu acho, gente, que daqui a pouco passa, tudo certo, tá tudo esclarecido, também estão bem, né? Bill aí tá cotado pra Fazenda 13, Kerline tá fazendo vários trabalhos aí, enfim. É... Boa letra indireta, é verdade. Uma indireta bem básica, né? Bom, agora, vamos falar sobre uma polêmica que aconteceu essa semana envolvendo o nome da Xuxa, gente. O que que acontece? A Xuxa entrou aí pros assuntos mais comentados do Twitter nessa quarta-feira, né, dia 25, porque rolou aí alguns boatos de que a Xuxa seria aí a mais nova apresentadora da versão brasileira de RuPaul's Drag Race, né? Que, pra quem não sabe, é um programa de competição de drag queens. Muito da hora, inclusive, esse programa, mas agora vai ter uma versão brasileira. E aí, a galera começou a conversar, né, a falar sobre isso na internet, porque teve aí alguns comentários criticando falando, porque não estão entendendo o porquê dessa escolha da Xuxa apresentar, já que a Xuxa é heterossexual e se trata aí de um programa totalmente, né, voltado pro LGBTQIA+. Enfim, muitas pessoas comentaram, tá? Inclusive, né, entre os nomes aí que comentaram sobre esse assunto, tá a drag queen Bianca de Lafance. Ela comentou sobre isso, ela postou nas suas redes sociais sobre essa decisão, né? Disse que superentendeu a estratégia de escolha, que também disse que a Xuxa tem talento, né? E que também o programa precisa aí de patrocínio. E por conta disso, ela criticou, falando que, né, por ter patrocínio, por precisar colocar a Xuxa pra ganhar patrocínio e pro programa funcionar, isso só mostra aí que as pessoas não apoiam o público LGBTQIA+, as celebridades LGBTQIA+, né, os artistas. E, enfim, e isso aí só mostrou realmente falta de apoio, né? Ela disse também que falta oportunidade, mas disse que continua torcendo aí pelo sucesso do programa e que espera, né, que o júri artístico do programa seja totalmente composto por pessoas que, de fato, né, façam parte aí da comunidade LGBTQIA+. Vale lembrar, gente, que a versão brasileira, ela estaria sendo aí produzida, né, desenvolvida pela Globo e que seria aí passada, transmitida no Multishow, tá, gente? É, enfim, vamos ver porque isso aí é pra 2022. Então, por enquanto, são boatos. Vamos ver se vai ser realmente confirmado, né? É... Então, o pessoal tá comentando aqui. Polêmica, polêmica, exatamente, gente. Bom, vamos lá. E vale lembrar também que a Xuxa, tá, também vai fazer uma participação aí especial na estreia do programa do Luciano Huck de domingo, né, dia 5 de setembro, que vai ter aí. E também ela vai estar confirmada aí pra uma entrevista exclusiva no Fantástico. Então, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, o que vem por aí, tá? Estão me perguntando aqui do Prêmio Contigo. Detalhes Poeta, um beijo pra você. Você tá acompanhando a gente sempre. Toda sexta-feira você tá por aqui. Obrigada mesmo. É... Eu vou confirmar pra você. Ainda não tenho detalhes disso. Ainda não tenho muitas informações. Então, quando eu tiver tudo certinho, eu falo por aqui numa live. Beleza? Pode deixar comigo, que realmente eu vou falar. Eu vou manter vocês aí informados do Prêmio Contigo e tudo mais. Tá? Agora, vamos falar sobre outra coisa? Videoshow. Parece que o videoshow vai voltar, gente. Quem aí gostava de videoshow? Porque eu adorava o videoshow, de verdade. Amo mesmo. Acho um programa sensacional. E parece que realmente estão aí programando pro videoshow retornar pras telinhas da Globo, beleza? Bom, segundo informações aí da comunista Patrícia Cogutti, né, do jornal Globo, A possibilidade de retorno da atração é muito forte aí nos bastidores da TV, tá? Principalmente, gente, é... Porque o videoshow foi um sucesso, né? Fez um sucesso aí. E parece que ele também vai ser exibido no multishow. Pois é. Então, tanto na Globo quanto no multishow, o videoshow vai ser exibido. Mas aí a gente não tem nada confirmado ainda. Por enquanto, são aí alguns boatos. A gente também não tem nomes pros apresentadores, né? Quem aí curtia... Eu curtia muito Mônica Eosi e a Otaviano. Adorava eles quando faziam. Fez muito sucesso. Vale lembrar também que o André Marques já fez parte. A Cissa Guimarães já fez parte também. Muitas pessoas já passaram aí pro videoshow... Pelo videoshow. E o videoshow acabou em 2019. Então, assim, tem aí alguns aninhos que a gente tá sentindo falta. É... A Adelma falando que ama videoshow. A Geuzeu amava o videoshow. É... Enfim. Eu amei a Venança Botô. Eu... Que bom. Amei. Eu gostava muito do videoshow. Enfim, gente. É isso. Ó. Detalhes Poeta. Tá falando que tem alguns boatos que a Patrícia Poeta vai estar. E que eles querem muito aí no videoshow. O que vocês estão achando? Vocês também gostariam de ver Patrícia Poeta? Mônica Eosi dava um show. Também adorava a Geuze. É... E a Sandra... Colocou aqui. Muitos programas da televisão sumiram. Tá sem graça. Então vamos retornar, gente. Tem que voltar aí. É... Eles eram perfeitos. Eu também adorava o Taviano Costa e Mônica Eosi. Adorava mesmo. Acho que seria aí... Se retornassem com eles, seria incrível. Mas vamos ver. Se Patrícia Poeta também volta. Como é que vai funcionar. Porque também Patrícia Poeta faz parte do É de Casa, né? Então a gente tem que ver aí como é que vai funcionar tudo isso. Bom, e por conta disso, né? Também, o video show tá voltando. Por conta disso, algumas programações também estão tendo que sair, né, galera? E parece, então, que tá tendo boato aí de que Malhação vai sair da telinha da Globo, tá, gente? Vai acabar a Malhação. Pois é. Acontece que depois de 26 anos, gente, muito tempo, depois de 26 anos, a alta cúpula da emissora tá aí, né? Com o suposto impasse. E não sabe se dá continuidade, né, à produção aí de Malhação. Ou aposta em um novo formato, assim, pra preencher o horário do enredo juvenil. Então a gente tem que aguardar pra ver se vai acontecer mesmo. Se vai ter uma nova Malhação. Se vão continuar reprisando. Ou se vão colocar uma outra coisa, né, no lugar. O que vocês estão achando? Vocês estão cansados já de Malhação? Porque, assim, são 26 anos. Eu gosto bastante, mas tá na hora também de dar aquela repaginada, né? O pessoal tá falando aqui do Otaviano e da Mônica. Gente, eu amo também. Eles são maravilhosos. O Willi botou. Tem que voltar. Isso aí. E a Venâncio colocou. A Venâncio. Malhação já deu. Malhação está muito sem graça. Miss Lene botou. Blogs. Lima botou muito ruim. Então, gente, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se vai dar certo. Se realmente vai sair do ar ou não. Enfim, vamos esperar aí pra ver as cenas dos próximos capítulos. Agora, nosso último assunto. O assunto do momento. A Fazenda 13 tá vindo aí, né, gente? Pra quem já sabe, pra quem não sabe, vou falar aqui pra vocês que Marcos Mion não estará mais comandando a Fazenda. Até porque Marcos Mion está contratadíssimo na Globo. Vai estrear aí sábado no Caldeirão. A gente também já tá ansioso pra ver como é que Mion vai se sair aí. E agora, quem vai assumir a programação da Fazenda 13 vai ser Adriane Galisteu. A gente também já está ansioso pra ver como é que vai funcionar também. Como é que a Adriane Galisteu vai se sair. Já que ela comandou aí o Power Couple. Foi bem. Tudo certo. E vamos ver o que vai acontecer. Mas, o que todo mundo tá querendo saber mesmo é sobre a lista, né? De supostos participantes que farão parte aí da Fazenda 13. Bom, acontece que pra nossa sorte, a WebTV Brasileira faz murrinho. Pra quem gosta de WebTV Brasileira. Um beijo pra vocês, todo mundo aí, murrinho aqui, ó. Gosto bastante. A WebTV Brasileira divulgou uma suposta lista completinha, gente. Com os nomes aí de grandes chances de aparecer por lá, beleza? Então, eu vou ler pra vocês. O pessoal tá falando que não curte a Fazenda porque é um reais sem graça. Gente, é da hora. Ó, assiste. Eu também tinha isso, mas eu assisti. É muito bom. Tá? O pessoal tá falando que gosta da Adriane, o Blogs Lima. É, o Willi falando que prefere BBB. Enfim. É, Geuze botou da fala da Malhação. Malhação tinha que voltar com o formato inicial na academia. Acho legal, Geuze. Gostei. E tá falando que BBB gostava também. Mas a Fazenda é legal, gente. Deem uma chance. Eu curto bastante. Também tinha esse negócio de que preferia BBB e tudo mais. Mas são dois reais muito bacanas, bem interessantes. É bom pro nosso entretenimento, beleza? Pessoal aqui, eu amo a Fazenda. Mas a Venã se botou. Enfim, vamos lá. Então vamos falar sobre a suposta lista que a UAB TV brasileira disponibilizou pra gente? Mais uma vez, morrinho pra vocês. Vamos lá. Vou ler pra vocês que é muita gente. Meu par de céu. Mas a gente vai conseguir. A gente vai lá. Ó, Valentina Francavilha tá aí. Tá aí nos nomes cotados. Ela é assistente de palco do programa Ratinho. Tá no SBT. E estaria aí encerrando o seu contrato com a emissora. Depois de 12 anos pra assinar com a Recó. Beleza? A segunda pessoa é a Medrado. A rapper Medrado. Que pra quem se lembra aí, Medrado fez parte do Powercampo agora. Powercampo 5. E fez um sucesso, tá gente? O Medrado promete aí alguns barraquinhos básicos. E eu gosto bastante. Agora em terceiro lugar temos aí Aline Mineiro. Que é ex-ponycat. Né? Esposa do humorista Léo Lins. Também temos Lisiane Gutierrez. Temos Solange Gomes. Que é ex-musa da banheira do Gugu. Né? Temos Milady. Influenciadora digital. Que tem mais aí de 4 milhões de seguidores no Instagram. Marina Ferrari. Que também é influenciadora de beleza. E também de vida saudável. Com mais de 4 milhões de seguidores. Temos aí Erika Schneider. Que é uma influenciadora também. Erasmo Viana, gente. Que é um grande nome aí. Viu? Pra fazenda. Né? Ele tem um Instagram que fala sobre esporte, vida saudável. E também é conhecido aí por ser o ex-marido de Gabriela Pugliese. Beleza? Em décimo lugar temos Rico Melquiades. Que também promete aí barraco pra gente. Pai amado. Rico promete mesmo, viu? Ele é influenciador digital. E ele foi pro último de férias com ex-celebes. E gente, a participação do Rico no de férias com ex. Olha, Deus abençoe. Muito bom. Inclusive, acompanhem. Foi bom mesmo, tá? Causou muito. Temos Gui Araújo também, né? Que também foi aí pro de férias com ex há alguns anos. Ele é, enfim, super conhecido aí por de férias com ex. Já participou de vários. E é também conhecido aí como o ex da Gabi Brandt e também de Anitta. Beleza? Também de Anitta. Temos Gui Araújo, como eu falei aqui pra vocês, né? Anteriormente aí. Gui Araújo que tava no BBB21. Depois engatou aí pra fazer um No Limite, né? E no BBB21 ele causou algumas polêmicas por se envolver com o Karol, com o Ká. E agora tá causando também com o seu novo... Com o seu afé... Novo não, né? Com o seu afé com a Kerline. Que na verdade já passou, mas sempre volta à tona aí esse assunto. Vamos ver o que o Bill vai causar aí na Fazenda, beleza? Agora temos também Daiane Mello. Que é uma brasileira que integrou o elenco do BBB Itália. Quem lembra, gente? Ela fez sucesso demais. Também temos Tati Quebra Barraco, MC Gui, Dinho Alves, Nego Duborel, Tiago Piquilo, né? Da dupla Hugo e Tiago. Temos Victor Pecoraro, que ficou aí conhecido por participar de algumas novelas da Globo. E também trabalhou no elenco de Aventuras de Poliano do SBT. E por último, temos Antônio Carlos, que é mais conhecido como Musunzinho. Que já fez diversos trabalhos aí, né? Incluindo Malhação em 2014. E na novela, Bom Sucesso. Musunzinho, gente. Falei errado aqui, tá? É Musunzinho. Deixa eu ver... O pessoal tá falando aqui... Ó... É... Gabi parece... A Gabi parece que desistiu. A Gabi iria participar realmente, gente. Mas aí, enfim... Parece que não deu pra Gabi. Barraco Amo também, Blogs Lima. É... Não conheço. Você não conhece? Jeise falou não conheço. Acho que eu não conheço a maioria desses suportes participantes. Ó, são pessoas que na maioria são digitais influentes. Então acompanha aí nas redes sociais. É... Ó, Araújo botou... Gosto da Fazenda. O problema é cortar os pós-festes, que é muito divertido. É verdade. Tem esses probleminhas aí, que a Fazenda dá uns cortes. O Play Plus já tá tão bom. Mas tudo bom. Tudo bem. É... Rico, gosto dele. O Willy botou rico, gosto dele. Gui é ex da Anitta. É ex da Anitta. É sim. Muitos nomes repetitivos. É, gente. A criatividade tá faltando. É... A Jeise falou que a audiência dela não vai ter. Então ela não vai assistir a Fazenda. Mas é legal, tá? É legal mesmo. É... Bom... Jeise falou... Bill não cansa de rir. Fala sério. Pois é. Ele tá emendando um no outro aí, viu? É... Coloca gente nova. Esses já estão saturados. A Adelma falou. É... Esgabi já é cantora. A Adelma colocou. Então... Né? Não tá precisando de reality. Eu acho que a Adelma tá querendo dizer isso. É... E a Adriana botou. Estou na torcida por Medrado. Bom... Vamos ver aí, né? Quem... Quem vai levar a melhor. Se essa lista realmente tá tudo bem. Tudo confirmadinho. Certinho. É... Mas... Acredito que sim, viu, gente? Acredito que são esses nomes aí mesmo que estão cotados pra essa Fazenda. Pra Fazenda 13. Que promete. Beleza? Bom, gente. É isso. A gente vai ficando por aqui. É... Obrigada pela presença de todo mundo que acompanhou a gente. Um beijo pra todo mundo que tá por aqui. Que conversou comigo. Blogs Lima. É... Andrade Kelly. Delma. É... 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 Muita gente aqui. Araújo Maria. Maria, um beijo pra vocês, beleza, gente? Obrigada por estarem acompanhando, por terem acompanhado Venâncio um beijo pra você, Venâncio Venâncio, acho que é Venâncio Valquíria, Venâncio, Valquíria Valquíria, um beijo pra você, Valquíria tá, gente? Geis, boa tarde um beijo pra todo mundo, obrigado a todo mundo que acompanhou não se esqueçam que semana que vem sexta-feira, a gente tá aqui de novo no mesmo horário, meio dia e meia pra gente comentar sobre o resumão da semana que vem, vamos ver o que que vem por aí, quais são as notícias o que que a galera vai aprontar quais são as polêmicas que a gente vai ter que conversar com vocês vai ter que falar pra vocês, beleza? por isso, não se esqueçam de continuar acompanhando a gente aqui nas redes sociais, curtindo esse vídeo, compartilhando gente, enfim, mantenha aí a galera informada, que hoje a gente falou sobre muita coisa beleza? Um beijo em cada um que acompanhou, obrigada de verdade por todo o engajamento, por toda a interatividade a gente vai se encontrar semana que vem, um beijo, tchau tchau galera galera, é nóis